Bom, você não tem ideia? Não tem ideia, João. Quem? Não? Não. Você vai ter um susto. Te prepara naquele monitor, naquela tela ali, naquele monitor, é que você vai ver o que vai acontecer. Nossa produtora recebeu um telefonema. Sabe de quem? De quem? Do Cristiano. Quem é Cristiano? Meu marido. Então veja o que vai acontecer. Ali. Bom, João, essa semana a gente recebeu um e-mail aqui na produção do Cristiano. E no e-mail ele diz que ele quer revelar um segredo para a esposa dele, a Luana. Eu vou tentar ligar para ele agora para saber se eu posso encontrá-lo pessoalmente para a gente saber qual é o segredo que ele tem para revelar para ela. Olá. Cristiano? Oi, aqui é a Carol da RedeTV, da produção do João Kleber. Tudo bom? Tudo bem, Carol? Então, está certo. Cristiano, é o seguinte, você mandou um e-mail aqui para a gente falando que você quer revelar um segredo para a sua esposa, é isso mesmo? Eu sou mesmo. Eu preciso revelar esse segredo porque já está me sufocando. Está te sufocando. Já faz tempo que você guarda esse segredo? Uns três meses já que eu estou pegando ele. Faz uns três meses, entendi. Cristiano, tem como a gente se encontrar pessoalmente para você me contar esse segredo? Hoje não dá. Pode ser amanhã, umas 15 horas? Pode. Para mim está perfeito. Então amanhã é às 15 horas. Tudo bem, então. Legal. Para mim está perfeito. Então está bom. Eu vou pedir para a minha produtora ligar aqui para você de novo, para a gente pegar o teu endereço certinho e amanhã a gente se encontra lá. Tudo bem, então para a gente se encontrar. Então está certo, Cristiano. Muito obrigada, viu? Até amanhã. O Luana, seu marido, marcou o encontro com a nossa produtora. Bom, João, com qual é o meu combinado? E ela vai se encontrar com ele agora. Eu vou saber que segredo é esse que ele tem para revelar. Vou te contar uma coisa. Você vai ter uma surpresa. Nada agradável. Infelizmente, nada agradável. Prepare-se para o que você vai ver e ouvir. Esse é o seu bairro? É o seu bairro aí? Não. Ele marcou realmente num lugar diferente para que você não soubesse realmente. Com certeza. Bom, João, chegamos aqui no local combinado com o Cristiano e, segundo ele, foi aqui que tudo aconteceu. Eu vou lá encontrar com ele para saber qual é o segredo que ele tem para contar. Carol da RedeTV, eu que te liguei. Tudo bom? Você falou que foi aqui que aconteceu? Foi aqui mesmo. Na verdade, foi aqui. Você quer ir lá comigo? Lógico, vamos lá. Preste atenção em cada detalhe, ô Luana. Em detalhe mesmo. Mas preste atenção, não só você, como telespectador, porque aqui no palco está a esposa do Cristiano, a Luana. E ele procurou o programa para revelar um segredo para a esposa dele. É uma coisa louca, gente. É louco isso. Preste atenção, ô Luana. Sim. Vocês estão casadas há quanto tempo, Luana? Dois anos. Só que eu estou olhando e não tem nada. Aqui é um campo aberto. Você tem certeza que é aqui? Foi aqui que tudo aconteceu, sim, Carol. E esse segredo que você tem para contar é relacionado a alguém da sua família? É relacionado a minha esposa. Para quê, meu? Para quê? O que é o relacionamento com ela? Olha, nós estamos já há dois anos juntos. No começo era mil maravilhas. Só que depois que ela ficou grávida, teve a neném, parece que ela surtou. Ela relaxou de vez. Ela não está nem aí mais para casa, não quer saber de cuidar da baixinha. Às vezes eu chego em casa, a neném está com a fralda cheia, sem tomar mamadeira. Eu que tenho que fazer isso tudo, dar banho. Ela está dormindo. E quando ela não está dormindo, ela fica o tempo todo no Facebook. Um largo do Facebook. Relaxou de vez. Ela engordou. Ela realmente, de uma hora para outra, ela está de boa comigo. Daqui a pouco ela começa a gritar. Ela é realmente uma louca. Enlouqueceu de vez. Minha mãe não acredita até agora que eu estou com ela. Fala por que eu não termino. Por que eu estou vivendo desse jeito. Ninguém da minha família gosta dela. Realmente eles acham que o louco da história sou eu. Porque eu estou perdendo meu tempo com ela. E realmente está uma coisa insuportável. Não sei mais como eu vou conseguir levar adiante essa relação. E você se dá bem com a família dela? A família dela parece que é totalmente contrário dela. Do que eles têm de certo, ela tem de louca. Ela realmente não sei o que aconteceu. Mas de uns tempos para cá, parece que realmente é outra pessoa. E você tem certeza que você quer revelar isso para ela no palco? Tenho certeza. Porque já que ela não me escuta em casa, eu quero revelar no palco. Aí não vai ter como ela não escutar o que eu tenho para falar. Você acha que ela vai ficar surpresa? Que ela vai ficar nervosa? Pelo que eu conheço dela, nervosa ela vai ficar. Que ela surta fácil. E você já tentou contar isso para ela? Não tem diálogo. Sempre que eu tento falar com ela, ela surta. Ela fica jogando, fica gritando. Realmente é outra pessoa. Ela está realmente me deixando louco. Ela fica, eu já estou em ponto de explodir. Não estou aguentando mais nada. Está difícil. E qual você acha que vai ser a reação dela a hora que ela souber? Eu acho que ela não vai acreditar de começo, não. Mas é a mais pura verdade. É a verdade mesmo que você tem para contar? É verdade. E aconteceu tudo aqui. Tudo aqui. Então, me conta, Cristiano, qual é o seu segredo? O meu segredo? Preste atenção. Mais ou menos por aqui, ó. Preste atenção agora, Luana. É fim de tarde. Eu estava andando por aqui e aconteceu bem por aqui, ó. Foi bem nesse lugar aqui que aconteceu tudo. E você se responsabiliza pelo que você vai contar para ela? Me responsabiliza. Aí já não estou aguentando mais. Já está me sufocando já há bastante tempo. Porque depois que você contar para ela, não tem o que fazer. Você vai falar em rede nacional com ela lá? Não. Eu vou falar a verdade. Então, a verdade tem que ser dita. E ela vai ter de saber. Ela vai ter de entender o que aconteceu. Eu vou falar mesmo porque aconteceu tudo. E foi aqui. Bom, João, realmente o segredo é muito sério. Eu nunca vi nada parecido. Você tem certeza de que você quer ir até o palco revelar isso para ela? Tenho certeza. Porque só assim ela vai me escutar. Muito bem. Você tem um bebê? Tenho. E é verdade que depois que você teve esse bebê, você começou a ter esses surtos? Ou ele está contando mentira? Mentira, João. Mentira. Está exagerando. Ele tentou te contar alguma coisa? Tentou, mas eu não deixei ele contar. Porque sempre que ele vem contar, é uma história diferente. Ah, é? Você não acredita muito no seu marido? Não. Você acha que a relação de vocês já anda assim depois que o bebê nasceu? Ou antes? Acho que foi bem depois. Bem depois. O bebê está com quanto tempo? Um ano e um mês. Um ano e um mês. Depois que o bebê nasceu, que mudou a coisa? Uhum. Meu Deus. Prepara que o choque é grande.